Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta aí com o nosso jogo Bombeiro, né? E hoje a gente tem um novo bombeiro, é novato. Será que ele vai conseguir controlar a mangueira, mano? Fala aí, Bruno, beleza? Opa, beleza. Aí ó, esse é o novato. E o bombeiro... Melhor que o Bill, hein? É, ele falou que é melhor que o Bill, mano. Aquele um que foi só com o bico da mangueira lá. E cadê a mangueira? Nada, né? É, o Bruno é inscrito no nosso canal e eu convidei ele pra participar, né? Ele pediu pra participar, eu falei pra ele. Parece na live lá que a gente tá sempre gravando e jogando junto. Então ele compareceu aí. E o Edgar que tá aí com a gente novo, né? Fala aí, Edgar, beleza? Beleza, bom. Bora pagar o fogo, hein, mano? Bora. Então a gente vai pegar esse aqui, ó. Passando por água e fogo. Vamos ver como é que rola aí, né? Bora. Dispatch para Unite 1. E é a noite, cara. Ui, quase bati no carro. Vai, tio. Bom, antes de começar já começando, já peço pra vocês aí deixar o seu like marotão aí, ó. Compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal. E se você estiver chegando agora, não se esqueça de se inscrever aí, tá? Beleza? E ativa o sininho de notificações. Todo mundo. E se possível, galera, assista o vídeo até o final. Isso ajuda muito. Mas muito mesmo, tá? Bora nessa aí com os bombeiros tapalhão aqui. Vamos ver se o Bruno dá pra um bom bombeiro. Tô louco. Tô louco. Pelo menos se ele gostar, né? Aí, aí. Aí vamos frigo, mano. Já vamos ter que pegar na mangueira, né? Ó, presta atenção na chamada da menina aí, que ela fala as coisas, ó. Mas chegou ousado o nome dessa... Dessa emergência, água e fogo? É, né? Estranho, né? Será que tem gente se afogando também? Porque o bombeiro vai ajudar também, né? Tem uma piscininha no fundo da casa, né? É, tem uma piscininha ou se não uma cacimba, né? O cara caiu dentro da cacimba lá. Vou fazer uma pergunta pra vocês dois aí. Vocês estão jogando em qual qualidade gráfica? Médio, alta ou épique? Ah, o meu tá no épique. O seu tá no épique. Ah, entendeu. Tô bem melhor do que quando eu tava apresentando com aquelas lavadas, né? Hoje, aí saiu uma atualização, hoje ou ontem, viu? Ah, então o jogo atualizou e nem vi. Jogou, eles já melhoraram algumas coisas. Parece que os NPCs estavam dando bug, coisa que eles arrumaram, alguma coisa assim. Estava dando travamento. Só arrumar o NPC pra pegar na mangueira certa, sem pegar no bico lá, tá bom demais. É, tá ótimo, né? É, tamo chegando, ó. Presta atenção. Tem que desligar. Tem que desligar o disjuntor. Ai, cadê o 360 cheque? Tá bugando o negócio. Ai, fi. Pô, não tem. Era pra ter um bombeiro correndo em volta da casa, 360 cheque. Ó lá. Ah, só tá falando que a linha tá pronta. É, não deu 360. Agora que ele tá indo lá? Não. Não, acho que não vai dar não, gente. Pô, eu acho que não tem sobrevivente, né? Não falaram nada. Não falaram nada? É, tá bom. Não falaram nada. Eu vou pegar... Liga as mangueiras. Eu vou... Eu vou desligar o disjuntor, mano. Tá aqui o que você quer que faz aqui? Preparando as mangueiras aqui? É, prepara a mangueira. Ou se não, alguém vai lá. Deixa um preparando a mangueira e vai um tentar ver se tem sobrevivente. Tem sobrevivente lá dentro, mano. Olha a quantidade de bolinha verde lá, ó. Eu vou tentar achar o disjuntor. Vou ver, cara. Cadê o... Ó, tem um aqui, ó. Na janela. Já vou entrar. Eu vou... Eu vou... Eu vou salvar um aqui já. Eu tô pegando aqui o... Ah, eu não posso clavar essa janela, mano. Onde que tá o bico dessa aqui? O bico? Nessa partinha aí do lado aqui da casa. Aqui, ó. O bico, ó. Cara, tem um sobrevivente aqui pegando fogo aqui, mano. Tá indo aí. Tá indo aí. Só tem um só, Jean? É, tá dentro do... Tá dentro do fogo ali, mano. Dentro do fogo é meio difícil, né? Tá perto do fogo. Deixa eu pegar esse um aqui, ó. E mandar ele pegar a mangueira aqui, vai. Deixa eu pegar a mangueira lá, tá? Ah, pai. Aí, tio, anda. Nossa senhora, que fogo tá aqui, véi. Mano, vai explodir o negócio aqui. Tem que botar água aqui. Tô indo já, Jean. Já desliguei a eletricidade, Jean. Isso. Tem um negócio de... Nossa, eu vou pegar o extintor, mano. Não vai explodir ali. Vai dar tempo de colocar a mangueira. O caminhão que a gente tava já tá com água, já. Caminhão que a gente tava tá com água? É. Tem um aí que eu tô usando. Eu tô usando o dele. Porque tem que ajudar o sobrevivente. Tá lá dentro, tem mais um sobrevivente. Tá procurando ele aqui e não tá nesse quarto aqui. Tá no outro, tá na outra sala. Tem que ir comigo, número um. Nossa, pega ali, cara. Aqui. Tô conseguindo entrar no quarto aqui. Tem que ir comigo, número um, ó. Aqui, ó. Sim, comandor. Sim, comandor. Sim, comandor. Ok, boss. Eu vou colocar o seu lado. Tem um galão de combustível aqui dentro da garagem, mano. Deixar o fogo chegar ali e explode. Bom, já desligaram a energia, né? Já, eu desliguei já. Tô resgatando uma vi... É a que tava aqui comigo? Isso. Beleza. Tem mais uma, não tem? Tem mais uma? Tem, tem mais uma. Onde que ela tá? Tá aqui no... Acho que ela tá aqui no quartinho aqui. Onde eu tô também. Se tiver fogo aí, a gente já apaga já. Eu já tô tentando aqui. Tá forte. Ih, cabou a água. Não. Cabou a água, mano. Do corpo de bombeiro ali. Cê é louco. O caminhão aqui. Eu vou colocar. Acho que é nessa portinha aí. Deixa eu acertar. Tô apagando o fogo aí que tá do seu lado. Aqui. Tem que... Quer que eu pego lá? Tem que pegar a ferramenta lá. Quer que eu pegue lá. Ela tá aqui no quarto? Daí eu ajudo a apagar o fogo. Ela tá aqui. Ela tá na porta. Acho que ela tá na porta. Aqui é do meu lado. Tô levando a machada aí. Bafo. Cado. Ah, ela tá ali no quartinho, né? Quartinho. Tá com fogo aqui. Tá no banheiro aqui. Ai. Tá com fogo aí dentro do banheiro? Tá. Cadê a mangueira? Deixa eu ajudar a apagar aí. Nossa, mas ela tá aí dentro. Acho que tá. Tá aparecendo. Ah, não tá, mano. Olha o quadradinho verde aí. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá lá no fundo. Vou pegar ela aqui. Tô dando, ó. Tô dando fogo. Volto. Tô saindo. Vai, vai. Vou sair pela janela aqui. Vai, vai, vai. G. Caramba, mano. Se a gente demorasse pra chegar aqui, ela ia morrer. Não tô conseguindo sair aqui. Deixa eu... Vai pela porta. É melhor. Pronto. Caramba, velho. Se a gente não chegasse aqui, ela ia morrer. Depois ele quer correr um pouquinho mais só, né? Pra vítima. Tem uma porta aqui. Eu acho que não tem fogo dentro desse quarto aqui não, né? Se quiser vir com a ferramenta e ver aquele quarto ali, eu acho que não deve ter fogo, não. Tem que precisar de extintor. Ah, lá é o extintor. Lá é o extintor, mano. Vou pegar aqui. Acho que é lá do lado de Igar. Tem um fogão aí, Igar? Tem. Tem um negócio verde aqui. É. Tem óleo, sei lá que... É. Penda aí, penda aí. Tá o Igar? É. Tá o Igar. Nessa sala aí, ó. Onde que é, Igar? Ó o lado que é. Ó lá, viu? Ali, ali. Tem que apagar aqui da beirada, aqui da porta. Ah, eu vou apagar, peraí. Segue? Tá indo. Acho que foi aqui. Vê aí. É, jogar um pouquinho ele já... É. Já para, já, né? Ó, deixei o extintor aqui de lado. Eita! Não, não. Ainda tá indo. Ainda tá. Peraí, peraí, Bruno. Da hora, né, mano? Eu nem sabia desse negócio aí na vida real, véi. Só para você ver como o jogo ensina a gente de vez em quando, né? Se acontecer Deus Livre Guard, acontecer isso aí na vida real, você sabe que se meter água e acontecer alguma coisa, você já sabe que não adianta ficar jogando água, você vai perder tempo. Ainda não. Caramba, eu vou morrer aqui. Não tá dando para chegar ali não, cara. O extintor acabou, deixa eu pegar o outro. Pode jogar muito ali. É, tenta evitar de jogar água lá, espera por último. Aham. É que se eu não jogar água aqui perto da porta, ele... ele não consegue entrar. Ah, é aqui do outro lado, ó. É aqui onde tá o Jean. É, eu vou quase morrer. Mas parece que tem uma outra porta ali. Vou tentar entrar de novo, Edgar. Aí, ó. Mete, mete, mete o extintor aí, ó. Aqui, ó, chaleira. Agora foi. Rapaz! Negócio tá brabo aqui, né? Beleza. Deixa eu pegar a mangueira, ó. Deixar a porta pro... O Edgar, o Edgar gosta de apagar fogo na porta, mano. Tô falando que deve ter fogo aqui em algum outro cômodo aqui, mano. Porta não persegue. Tem que abrir essa porta aqui, ó. Nossa, tá pegando fogo aqui fora. Ah, é no telhado. É no telhado, é. Olá. Vou tentar apagar aqui, Jean. Dá o desespero desse bombeiro andar com essa mangueira devagarzinho. Nossa. Tá. Tá. O bom que pra abrir, às vezes, a janela, a pressão da água estoura a janela. Aham. Não precisa ficar pegando o machado. Ih, parece que o fogo tá indo do outro lado, mano. Lá dentro. Lá dentro de novo. Mas como assim? Ó, estoura a janela. Estoura a janela aqui, ó. Na água. Aí dá pra entrar. Não dá, não. Não deixa? Ele não deixa entrar aqui, não? É porque não tem um móvel aqui na frente. Ué, como é que a água voltou aqui pra dentro, velho? Ó lá. Rapaz do céu. Como assim, mano? Tá feio o negocinho. Ué. Essa foi boa. Paga o folho do telhado, vem pra dentro. Como assim? É, estranho, né? Já tava controlado aqui dentro? Não era pra ter vindo fogo aqui dentro. Ó aqui, como é que tá? Mano, alguma coisa errada não tá certo. Isso aqui é uma missão de 750, né? É. Eu troquei coisa de vigário. Eu que tô na porta agora. Olha lá, voltou a pegar fogo lá na cozinha de novo, mano. Sério? Sério. Pegou fogo na casa inteira. Mano. Que isso, mano? A energia eu desliguei, porque apareceu a missão. Não, só tá aqui. Apagar o fogo. Nossa. O fogo voltou pra dentro da casa? Falta a gente apagar aqui dentro e voltar pro telhado. Ah, não. Daí sai de brincadeira. Não, já pegou lá no telhado de novo também. Já? Não sei se o... Ó, o número 1 tá aqui. Ele tava apagando lá, né? Não sei se... Rosado, essas mangueiras do bombeiro devem se resistir, né? Nossa, mãe do céu. Porque tá pegando fogo na mangueira aqui. A mangueira não derrete. Ó, mano. O tempo médio da missão já passou. Eu só não entendi por que que o fogo retornou dentro da casa. E não foi um pouco não, né? Não voltou a pegar tudo, né? É. Bom, a galera que tá assistindo tá... A galera que tá assistindo tá de prova. A gente fez tudo certinho. Por que que o fogo... Eu gostaria que vocês deixassem no comentário o porquê que o fogo voltou pra dentro. Quero ver quem que é o bichão do bombeiro aí, mano. Assim, ó. Vocês não fizeram isso. É o seguinte. Deixa eu apagar do telhado lá pra... Não, do telhado tá apagado já. Então, é. Acho que o... O bot tava aí fora. Acho que ele entrou depois que ele terminou de apagar. Será que a gente não abriu a janela? A galera mesmo me pegou e falou pra mim. Não... Teve uma gameplay que eu tava apagando o fogo de cima pra baixo. É a primeira vez que eu vi a gente apagar o fogo de cima pra baixo. E agora a gente apagou aqui dentro da casa. Se tivesse lá no telhado, não era pra descer pra... Pra... Pra dentro da casa de novo. Não é. Será que é porque a gente não abriu as janelas? Não tem nada a ver, né, mano? A janela, na verdade, é só pra sair a fumaça, né? Então... Porque... Porque se você tiver ligado... Aonde tem fogo... Não pode entrar ar. Você entra ar da pressão, daí que o fogo... Se espalha mesmo, né? Eu até expliquei isso aí um dia pra galera. Por que que o carro anda com a gasolina? Porque entra na câmara... E é por isso que o carro tem o filtro de ar, né? E pega o ar e joga na câmara pra dar explosão. Então o fogo é a mesma coisa. Se você entrar aqui... Primeira coisa que você tem que fazer... É evitar... Primeira coisa que você não pode fazer... É evitar de... Aonde tiver fogo, não abrir a janela. Você abre a janela onde só tem fumaça. Olha lá o banheiro onde que a gente salvou a menina, não foi? Ou aqui é o outro banheiro? Não, é onde a gente salvou a menina. Então, tá com fogo de novo. É, eu acho que aquela casa tá com aquele ditado, mano. Tá com fogo no ramo. Só pode. Cara, tá os quatro aqui. Aí, ó. Terminando. Agora eu quero ver a galera aí. O que a gente fez errado? Eu quero saber de vocês. Entramos, apagamos fogo. Ficou no telhado. Apagamos o telhado, voltou tudo pra dentro da casa de novo. Vamos ver quem vai acertar. Quero ver o comentário de vocês, beleza? Corredor da cozinha lá. Deixa pra galera responder. Deixa pra galera responder. Vamos ver. O que a galera vai falar. Ô, Bruno, quer deixar um recado pra galera e digar também? Fica à vontade, mano. Inscreve no canal. Compartilha. Que isso aí ajuda muito aí. É, foi o que o Bruno falou aí. Curte aí. É isso aí. Até o final, né? Ah, agora eu quero ver essa missão que acabou de abrir aqui pra gente, ó. Carga explosiva. Quer assistir? Próximo episódio. Ficando por aqui. Forte abraço. Valeu. Ficando por aqui. Ficando por aqui. Ficando por aqui. Ficando por aqui. Obrigado.